Juntámos-se por 900 e tal, o papai foi muito engraçado e vi um papai que é literalmente igual ao meu coração. Olá, irmãs! Bem, hoje é quarta-feira, o início de semana. O vídeo não está a sair hoje, vai sair agora. Tenho que gravar o vídeo para o áudio, não sei bem como é que vou gravar. Pronto, é isso, está ok. Eu gosto de estar no vídeo, vou gravar este produto que comprei há 11 anos. Estou a gostar, mas pronto, eu vou entrar já na situação. Ok, e pronto, agora vou formar as coisas, porque se eu te faço a trabalhar, tenho que fazer, tenho que preparar. Ontem tivessem um inverno, por isso é que eu não disse nada. Juntámos-se por 900 e tal. Ok, foi muito engraçado. E vi um papai que é literalmente igual ao meu coração. Tipo... Mas depois eu fiquei a saber, não é eu. Acá para mim tem um urbanismo e eu nem esqueço disso. É isto, eu vou falar de mais coisas, vou distribuir coisas. Pago à tarde, tenho que ir falar com o cérebro. Eu saio, correntemente, fazer-nos ontem. Ok? E vou lá esta semana para tocar a Rigs pela primeira vez. You know? E pronto. Criar conteúdo para o Wills. Um conteúdo que tenho que publicar em uma emenda de 100 no Tik Tok. Criar esta super feliz. Este, como é que está a ser, elas ainda no Tik Tok e no Wills boas. Portanto, isto é muita coisa para fazer. Vou provar comigo. Não sei o que é que eu vou gravar. Ok? Mas, fica bem a assistir. Bem, meninas, aqui vou eu. Estou a gostar bastante do produto que utilizei. Tipo, via Vitória Laraine. Vou utilizar, então decidi comprar. Eu só comprei este, mas vou comprar também um outro. Para testar. Super amém. E foi tipo, muito, muito rápido. Gostei bastante. Entretanto, eu não sei se vocês conseguem ver bem a minha raiz. A minha raiz está bem grande. Bem grande. Mas não sei se está muito bem para ver. Não sei se está muito bem para ver. Ok? Já está bem grande. Está quase com um dedo. É isso. Ou se calhar já está ganhando mais de um dedo. Provavelmente já tem. Eu vou só agora dar um beijinho à Célia. Porque eu não sei se referi. Mas a Célia fez anos ontem. Eu não estive cá em Lisboa ontem. Então não sabia, né? Mas pronto, é isto. Ok. E eu vou agora. Então agora é só lá dar-lhe um beijinho. Para depois ir para a loja. Tratar dos brindes. Rabar os brindes. Para depois sair da loja. E o parque vou distribuir. Às caixas do correio. Para depois ir para casa. Porque depois eu não consigo. Pelo menos me passar para lá. Para entrar muito bem. Nem entrar isto agora. Ok. Não vou para isto. Mas fiquem aí a acompanhar tudo. Ok. Um beijinho. E até já. Bem amenas. De volta de casa. Ok. São 18 e 52. Estão a ver. Pronto. Já fiz o apoio do vídeo que ainda gravei hoje. Ok. Ainda não gravei o Walden. Não sei quando é que vou gravar o Walden. Sinceramente. Mas eu queria convidar-se isso amanhã. No máximo dos máximos desta-feira. Mas pronto. É isto. Vamos ver o que é que eu ainda consigo fazer hoje. Já agora. Hoje estou a utilizar esta blusa assim. Isto é tipo a blusa do ladrão. Ela é mesmo. Passo por aqui o dedo. Ok. Mesmo. Mesmo assim. Então tipo. Eu chamo-lhe a blusa do ladrão. Que é literalmente a blusa do ladrão. Hoje acabei por passar lá pela Sally. Está tudo marcado para eu ir lá. Ainda esta semana. Precisava de pintar o cabelo. Quer dizer, pintar o cabelo não. Pintar só a raiz e tonalizar o resto. Pronto. Então. No sábado eu vou só colocar mesmo aqui a raiz. Não sei até quando é que ela se nota. No sábado do manhã. Eu vou todas as 11 horas. Por aí. É a primeira vez que eu vou colocar a raiz. E depois o resto da tinta. Vai ser colocada nas mechas. Ok. No resto. Para tonalizar só o cabelo. Ok. Mas pronto. E isto vai eu ver o que se conseguiu. Gravar tipo hoje aqui na sala. Se dá tipo o melhor dos milhões. Das opções. Ok. Mas pronto. É isto. Eu não sei o que é para perder mais uns. Ontem eu estava a ligar o batom no meu bail. Não é o batom no bail, nem. Mas é o batom que eu usei no bail. Mas não é aquele que eu usei no bail. Porque depois então já tive 23. Ele finalmente desculou-se. Apareceu-se. E tipo. Que é o pochão. Ele apanhei desde fora. Muito rápido. Pronto. Há menos um batom na linha na caixinha. Por causa disso. Ok. Tudo ligado a este assim. Da Sephora. Que é tipo um castanho laranjado. Super giro. Dá com tudo. E pronto. É isto. Beijinho. E vemos então. Amanhã. Beijos. Põe-me. 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 E o que é que eu tenho mais fazer? Não está acontecendo nada. O vídeo vai sair hoje. Não consigo sair. Sontem. Ok. Tentado a ocupar ele. Ai. Não sei o que é que gravei sequer. Vai ser 60. Eu não me lembro. Amanhã vou retocar a raiz. Para dar um banho no vídeo deste cabelo. A zonso na minha. Põe-me. E este descans. Não tenho cheque. Não tenho cheque. Não tenho forte. Ai vingos. A coligionada é o que há novas a passar. E o que dá para ver os valios. É. Ok. Ok. Não sei. É isto. Ok. E... Eu estava muito atrasada no meu rio. Eu estava muito atrasada por todos os meus lindos. E ao meu xeni para fazer milhões de Tik Toks. Estou fazendo Tik Toks também do trabalho. E o nosso trabalho. É. Não sei. É. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei. É um bobo, ok. Porque eu vim super linda. Super linda bem, ok? Mas pronto, é isto. Ok, eu vou ficar aqui a trabalhar. E ficando aí ligadas e ligados. Mas... Bem, eu meninnas de vui o que agora achei que é essa sua esgue, ok? Caso de banho, já venho achar posso tomar o meu banho, ok? Porque, pronto, vou procurar e tudo, então preciso mesmo. Ok, e pronto. Interessante, disse que trazia a porta. Não me trouxe a porta. Diz que traz a manhã. Eu estou para ver. E pronto, a manhã não se fica bem como é o dia. Só sei que tenho que gravar vídeo. Pelo vídeo já vou gravar vídeo no domingo, porque já não vai dar. Mas pronto, agora vou esperar a casa rápido, sem paragens para me despachar. E depois eu venho aqui novamente para falar com vocês. Oi, mas bem, hoje é sábado, né? Ainda não são 10 da manhã. Estou para trabalhar com a Sally, porque vamos retorrar aqui a raiz. Acho que já sei, ela está ligeiramente para perto, ok? Eu não estou tipo a fazer um mês, eu não estou sempre só a fazer um mês das últimas vezes, né? A primeira. Está há mais do que um mês, ok? Mas pronto. Ela vai, pelo que eu percebi, vai pintar a raiz e com a tinta de sobrar na raiz. Penalizar as contas e dar um banho de brilho, ok? Mas pronto, é isto, ok? E pronto, é isto. E pronto, é isto. É isto. E fico-lhe a acompanhar de tudo. E bem, mano, já retorrei a raiz. Depois vemos também bem o brilho no cabelo. Vai abrir. Isto aqui está bem vermelho. Sim, eu só não estou aqui porque isto está bem a sol, ok? E tipo, viste também as minhas sobrancelhas, ok? Porque está a vez a precisar. Um mês a muito, muito a precisar e eu levo para casa. Vamos estar por casa e depois à tarde acho que vou sair. Não sei se vou gravar vídeo hoje, não se grava a manhã. Mas pronto, é isto, nada mais. Ficando aí a acompanhar de tudo. Ainda vou precisar algumas coisas hoje, espero eu. Nem hoje queria ir também ao Colombo. Não é ao Colombo, é à Feira da Granja. Não sei o que vou fazer, mas sim nem a acompanhar de tudo. Bem, Mané, eu vou... O primeiro está bem sequinho. Ele está, tipo, a ficar acostumado aqui. Sem querer darmos pormenores, nós pintámos-nos a pintar vermelho aqui. Porque esta cor vai descendo. Com o passado das lavagens e com o passado dos dias, ok? Porque o que era é a cor que está aqui em cima, né? Esta cor que eu tenho aqui. Ok, eu vou agora aqui a almoçar. Vou começar também a editar este vlog, ok? E pronto, depois da tarde que é saída. Estou à espera de uma pessoa que só se me disse que vinha de manhã e não vem de manhã. Então é o senhor, o pintor. Para trazer a minha porta. Porque quero gravar vídeos a falar e não como foi o vídeo. Eu não gostei muito do resultado. Quer dizer, eu até não me desgostei do resultado. Mas a mim, honestamente, eu não apreciei. Estão a ver? Então, tipo, eu quero ter a porta aqui para estar a falar à vontade, né? Mas pronto, eu vou almoçar. Vou editar e... Se calhar vou almoçar e planear já o vídeo que é para ser gravado ao agatar. Ou amanhã, não sei. Será isso que eu vou começar a fazer? Acho que sim. Me liga a acompanhar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E bem, mana, já saí de casa. Ok, eu vou agora ao Colombo. Ah, não sei a bem fazer o quê é isto. Ah, ok, está lá o segundo pintor. Não trouxe a minha porta. Agora deixo lá atrás a porta segunda para... Meu Deus. Eu, tipo, não vou dormir nada. Eu também como não tenho dormido. Estão a ver aqui. Já se nota bem a cor vermelha dele. Este tom, como eu já disse, vai sempre passar para baixo. Ok, a tinta. É uma cor... Tal como a Celie disse, é uma cor que fica bem linda. E eu adoro. Tipo, eu não sei para ser horrível mesmo. Literalmente. Mas pronto, é isto. Ok. Ahm... A toda a câmera já tinha bateria e eu decidi não a trazer. Não sei, eu estou com um mau feeling. Eu disse isto quando tenho maus feelings. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Talvez, ou quando sinto que alguma coisa não está bem. É porque realmente alguma coisa não está bem. Nunca me enganei, então não iria ser agora. Ok, mas vamos. Vou ali para a paragem. Ok. Onde é que é que eu me enganei a mais? Eu não sei se isso. Não vou gravar vídeo hoje. Vou gravar amanhã. No entanto, o roteiro... Bem, como eu estava a dizer... Eu já não sei o que eu ia dizer. Só que eu tinha de pomba como surgiu e recorreu literalmente. Porque eu estava a ficar a ver. Eu não queria tudo para ver. Mas eu vou ver aqui para o menino o que eu estava a dizer. E depois eu estava a falar com vocês. Estava a falar do vídeo, do roteiro. Ok. Já está tudo criado. Eu faço sempre roteiros. Agora tenho feito. Eu não me acostumava a fazer. Fiz uma ou duas vezes. Mas depois não fazia mais. Então passei a fazer para estar sempre a organizar os animais. O vídeo já está escrito. Estou escrito. Só falta mesmo gravar amanhã. Enquanto, é isso. Quando estou decidida a um descansável. Não estou a sair aqui de maio. Não está a começar a ir o tempo para baixo. Estou a buscar. É isso. Eu tenho que ir com um sushi. É um filme que eu gostava de ver. Mas eu não sei se vou ver hoje. Aliás. É sensações. Para hoje. Portanto. É isto. O pintor. Chegou-me sem a porta. Só diz que trago a porta de uma feira. Enfim. Estamos literalmente partas desta situação. Porque isto já dura essas obras. Mas, pelo menos desde a casa de banho. Deve ter que ser feita outra vez. Porque, como mal feita. Durou um 10 de junho. E já estamos em setembro. Portanto, há três meses. Quer dizer, há mais de três meses, não é? Quer dizer, há três. Eu fui meio cheio, meio jovem. É quase positiva esta situação. Mas não. É isto. Portanto, eu comprei um produto no Sailing. Que é um novo protetor de calor que recusei. Já acabou. Está determinado. Ok? É isto. É isto. Estou agora também autorizados no Sailing. Não só os da Primark. Pois a Primark deixaram de ser feitos. De serem entregues da Primark. Portanto, já não há, literalmente, desses custos. Só fui à Sepra. Comprei lá. Acabo por ter descontos por seu cliente ou outro. Mas, tipo, tenho 50. 2,99€. A mim nem é assim tão mau. O problema da Primark era um tipo de 200. Tipo grandes. Como os da Sepra também são. Mas são em formato quadrado. E, tipo, eram boés. Eram 200 da Primark. E aqui na Sepra são só 50. 2,99€. Eu pagava tipo 2 ou 3€ por 200. Portanto, o peco da Primark pode desigual. Porque não muito, muito direito. You know? E pronto. Manas, é isto. Vou acabar de comer. E chegando aí a arreinar tudo o que a gente vai passar ainda hoje. Para trazer conteúdo ainda. E é isto. Ficando aí a acompanhar. Para dar. Depois vou comentar hoje. Para fazer alguma coisinha na pele. Tipo, na terça ou na quarta. Esturguei a pele. Acho que não cheguei a dizer. E é isto, manas. Ficando aí a acompanhar tudo. Hoje já é domingo. Desculpe, não é mais nada ontem. Mano, depois que foi feito. Não estou aqui bem barulho. Porque foi só a raiz. Que foi retocada. Ok. Estou com o meximento. Espera. Para pintar o cabelo. Não sei. Era um outro. Um outro vermelho. Mas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok. O que é que vai acontecer? A minha fez. Segui a coisa para gravar eu. Sim, mas. Porque assim não sei. Porque assim não sei. Porque assim não sei. Mas no final da tarde. Tiro e mostro. Ok. E a minha já tinha cortado. Estou muito contado. Mas pronto. Mas espero então que o assiste tenha gostado. De este pôr. Eu acho que pertei alguma coisa. Parece que sim. Porque já editei. Só falta tipo pôr este apósito hoje. Só estranho que a série de ontem já está posta. Mas espero que vocês tenham gostado deste vlog e um grande beijinho com mais um abraço. Mais um abraço.